bom dia pessoal mais uma semana começando e nós tá como trabalhando né mais uma semana bastante trabalho temos entrega de cimento essa semana temos mais umas coisas para concluir na nossa área demonstrativa do espaço da feira e o restante da semana vai ser trabalhando em casa colocando as coisas em ordem em casa mostrar para vocês o nosso pomar olha como tá bonito olha aqui ó primeiros figos saindo aqui ó na nossa plantação as uvas esse pé de uva aqui tá meio pesteado sei lá não tá muito legal nem lembro agora direito qual que é a variedade esse aqui é o único que não vingou mas o restante olha aí ó tá show olha aqui já tem caixinho olha os caixinhos aqui ó bem bonitinho esse aqui eu acho que a uva bordou aqui também tem uma olha o caixinho dele agora já tem que começar a amarrar aqui né começar a amarrar assim para ele pegar aqui na nossa estrutura ó esses aqui estão pegaram super bem ó todos eles já amarradinho para crescer certinho para lá né aí a nossa linha de uva aqui ó e aqui estão os figos acho que esses aqui também ó pelo jeito também vai ganhar um é um figo já deixa eu ver se eu consigo puxar aqui não vai dar para puxar aqui assim ó o nosso figo tá bem bonito e aí tá nossa o nosso restante do plantio aqui de subsistência né um dos nossos nosso objetivo é produzir o máximo dentro da propriedade estão conseguindo olha o feijão feijão mostrei já para vocês aqui ó carregadinho e tem mais feijão para lá toda aquela parte lá também tem mais feijão as banana para mostrar as uva olha aí ó tem mamão bastante mamão ó tem vários maduro ali ó ó ó lá vários mamão maduro e as uva olha bem bonito bem saudável só que esse ano pelo jeito não tem tanta uva como no ano passado né não tem tanto ó ó ó esse pé aqui tá carregadinho agora já tem que começar aos pouquinhos como eu fiz ano passado fazer uma limpeza de tirar todas as folhas aqui por baixo né para manter os cachos limpos e permitir maior entrada de luz solar isso ajuda bastante pra pra uva amadurecer mais uniforme né ó aqui tem uns cachos bonitos tem uns pés bem carregados outros não estão tanto claro ainda estamos estamos no início na formação esse aqui também tem bastantinho ó vamos começar já a tirar isso aqui devagarinho fazer essa limpeza para que a gente tenha uma produção muito boa de uva novamente e assim é o nosso serviço aí quando a gente não tá atendendo o produtor na entrega de semente nós estamos em casa trabalhando aí nas nossas nas nossas coisas na nossa produção né tentamos diversificar um pouquinho a propriedade não tem muita área né mas dentro daquilo que a gente consegue a gente faz e a uva é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é uma cultura fácil da gente mexer não é serviço pesado né trabalha na sombra então isso ajuda bastante por isso estamos investindo um pouquinho mais aí na nossa produção de uva aqui vai dar bastante trabalho nessas pés aqui atrás eu tenho que tirar bastante folhas mas tá bonito principal que a uva tá bem saudável né bem saudável olha os cachos bem saudável aqui tá saindo muito cacho novo ainda é o início ainda tem muita coisa por vir muita uva por vir legal né pessoal olha só tempera lá no canto tem mamão no meio do pareiral tem banana aqui no fundo é tudo misturado por isso que a gente tem menos problema de doença de praga porque tem um habitat diferente daí aqui em cima tem as árvores que também ajuda a proteger um pouco do vento né e assim a gente consegue produzir pouco de cada coisa olha ó e aí